Wyve Eagle enviou, revisa seu tipa, mandei uma vez e não apareceu, reage ao WaveGL dando aula, vai morrer de rir e curar sua chatice, boa sorte e que Deus te ilumine. Ele é piada da CSGO, ele? Baltar, nunca te pedi nada, só reage ao WaveGL dando aula, se achar que eu mereço, beijos. Não, não, WaveGL. Caraca. Participa do sorteio e compra o curso do holder. Pois é, o dólar tá aí, 5,70. Baltar, vim tipo... Governador de um lugar, só porque ele não nasceu lá? 10, por favor, estou tirando dinheiro do... E nem gosto de CS, mas ri pra... Com essa figura. Qual figura, cara? Wave, cara. Wave e GL a figura. Wave não me deixa pobre, vivo de renda das ações que aprendi com o holder. 50 reais, ô Nando Moura. Eu não lembro dela não, cara. Nando enviou. Você merece uma boa surra, toma 50 tipas, reage, porra... Tá, espera aí, a gente terminar da vetoraço. Vê aí o que o Nando Moura quer, galera. Como é que é o negócio mesmo, hein? Que o cara queria ver? WaveGL, é isso aqui, Nando Moura? WaveGL. Posso ver isso aqui? WaveGL Hellboy. Que porra é essa, cara? Melhores momentos de Hellboy. É isso? É isso aqui? Cinco anos? Dois anos? É porra, tudo feio, cara. O primeiro, cinco anos atrás? Vamos lá. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net. Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante tachinha do amor. Tecinho. Eu já aberto. Mocado. Hellboy, tu tá comendo? Ah, vai tomar no teu, Hellboy. Na moral, cara. Tu é horrível e quer jogar comendo, cara. P***, te concentra no que você tá fazendo, Hellboy. Você tá te respeitando, irmão. Vocês estão entendendo? Sim. Tem alguém aí, mano? Eu. Fala comigo, p***. Sim, entendi. Porque só um responde, cara. É esse tipo de coisa que eu tô dizendo, mano. Tá com medo de responder, porra? É uma conversa, cara. Quê? Acendi a luz de Natal, p***, p***. Oh, Hellboy, de boa, velho. Tu tá querendo me deixar maluco, velho? O que você tá falando, Hellboy? A luzinha de Natal. O que que tem a luzinha de Natal vem com a nossa conversa, Hellboy? Você é louco, cara? Pra mim, tu não é, Hellboy. Hellboy, amigo dele. Pra mim, tu é uma pessoa tão capaz do que eu pra qualquer coisa que tu queira, Hellboy. A gente já passou por isso aqui, velho. Eu já te provei isso, irmão. Eu já te provei que tu é capaz, cara. Tu provasse que tu é capaz. Então te concentra, Hellboy. E tenha respeito com quem tá aqui te ajudando, meu irmão. Senão eu vou desistir de você, velho. Todo ser humano tem um limite, cara. Tu tá me fazendo chegar no meu limite, cara. P***. C***. Tô conversando contigo que faz a luz de Natal, mano. Bota uma foto decente, cara. Você vem com papo de maluco. Tua foto de maluco. Tu é maluco, cara. Tu vai me deixar maluco junto, p***. Tô aqui tentando te ajudar, irmão. Tu não percebe que tu tá sendo babaca, cara. Ele é aluno de sério. Tu tem uma conversa química com o time que tu fala que vai ceder a p*** da luz de Natal, irmão. Que merda é essa, velho? Que planeta que cê vive, mano? Quem que desenhou um pênis na base TR, velho? Quem foi? Se ninguém admitir, eu vou dar desconect agora. Quem foi? Não, fui eu, cara. Fui eu. Fui eu. Por que cê tá desenhando um pênis na base TR, real boy? Em vez de aquecer, cê tá desenhando pênis na base TR, real boy. É que eu joguei hoje. Como é que é? É que eu já aqueci hoje. Tu tá tentando justificar? Tu vai justificar? Tu não é capaz de ouvir uma crítica e entender c***? É, não deveria ter feito isso. Ele tá zoando. Ele tá zoando, fô. Isso, e aceitar a crítica? Tu vai justificar? Meu Deus, real boy. Muda de postura, real boy. Tu é homem, cara. Eu posso mesmo. Corre um tapete e tem mais coisa aqui. Tamo no aquecimento, cara. Aproveita o aquecimento pra aquecer essa tua mira bosta aí que cê tem. A gente podia jogar o Counter Strike. Counter Strike não, o... Vai, mano, não para não, meu boy! Oh, que desgraça, velho! Tem três lá, tem três lá, mano. É, o boy é bumbo pra caralho. Vai, mano, não para não, meu boy! Oh, que desgraça, velho! Tem três lá, tem três lá, mano. Tô bem da liga. O que importa? Pra que pichar? Ué. Responde a pergunta, pra que pichar? Pra marcar o mapa. Pra quê? Ah, diversão. Ah, entendi. Nós estamos aqui pra se divertir, então, é isso? Não, pô. Ai, o cara não matou. Nós estamos aqui pra se divertir. Isso aqui é uma brincadeira, então, é zoeira. Bom, descontra aí, sei lá. E tu acha que o adversário não escuta? Escuta? Não sei não. E se ele te escutar, ele não vai saber onde tu tá, tu acha? Nossa, você tá aqui no sentimento? Bom, eu não sei se ele escuta, não. Você acha que ele não escuta? Pensa. O que é o seu sininho? Lógico, não é, real boy. Um mais um é quanto, real boy? Dois. Cinco vezes cinco. Vinte e cinco. Cem vezes dois. Lixeira. Márcio. Pô, aí responde mesmo. Caramelo, molotov. Quando o molotov estourar, vocês rusham. Caralho, quem que é esse doente, mano? Você não ouviu falar, espera, molotov. Olha o frio da p***, desgraçado, corno. Agora, vai, rusha. Hell, vem cá, me dá pé aqui, ó. Aí, vai esperar a reação do CT, que vai ser, provavelmente, smocar, né? O foguimote tava errado. Para, hell. Hellboy, pode sair do server. Pode sair? Pode sair do server, hellboy. Não tô perguntando, não tô brincando, cara. Você tá comprando arma e jogando no chão aí, sem parar, que nem um imbecil, cara. Consegue ficar quieto e respeitar o que tá acontecendo, mano? Ó, o primeiro cara joga molotov aqui. Aí, o CT vai smocar, certo? Qual que é a intenção? É fazer o... O que foi, hellboy? Ele tá dando aula mesmo. Hellboy é tipo um Atamaia, né? Ué, bugou tudo aqui. Nenhuma esqueminha. Ah, tô de P2000, tá vendo? Tá porra, bugou. Eu tô de P2000. Hellboy, hellboy. Para de falar e pensa assim, ó. Será que o Wave quer ouvir isso que eu tô falando? Pensa, pensa. Se tu achar que eu quero ouvir isso aqui... O cara lhe fala. Quem trabalha de graça. Você acha que eu vou te dar uma de graça, hellboy? Darkness, brioco. Tira o diabo desse vídeo sem graça. Baltar. Puta... Opário. A mundiça só consome fezes. O cara pagou. Você tá de sub nesse momento, hellboy? Você é sub nesse momento, hellboy? Vou live e membros. Você consegue responder diretamente uma pergunta, hellboy? Eu não perguntei se tu é outra coisa. Eu perguntei se tu é sub nesse momento, hellboy? Tu é sub nesse momento, hellboy? Então por que tu tá nesse canal, hellboy? Por que tu tá nesse canal aqui, hellboy? Eu vou renovar, valeu. Eu não tô falando que tu tem que renovar agora. Eu tô falando que se tu não tá de sub, tu não pode entrar aqui, hellboy. Você não me respeita, hellboy? Você quer que eu não te respeite? Quer ver como é que é eu não te respeitar? Quer ver? Quer ver? Vai ser dois cliques só, hellboy. Dois cliques só eu vou levar. Então não testa a minha paciência mais com você, hellboy. Você não é bobo, hellboy. Eu sei que você não é bobo. Você gosta de se fazer de bobo, mas você não tem nada de bobo. Coitado, hellboy, hellboy sofre bullying. É ele, hellboy? Não, eu saí já, peraí. A maioria das lives é um streamer querendo se divertir, brincando, zoando. A minha não é, cara. A minha é evolução pessoal, brother. A minha é fazer o hellboy um ouro dois, que era prata, prata, né? Não eras prata, hellboy? Comigo? Quanto entrou? Quanto entrou, hellboy? Quanto entrou? Tu era o quê? Era prata sem a bolinha no meio. Prata sem a bolinha no meio, ele era. Esse bicho vai virar level 20 GC. Nem que eu arranque a minha cabeça fora, velho. Eu garanto isso, mano. É só eu desistir e aguentar. Só que se vier aqui me desrespeitar, aí eu vazo, velho. Aí eu largo mão. Walkman, tu acertou, cara? O cara não tinha falado nada. Ele acertou. Sim. Oh, hellboy, tu é o walkman, hellboy? Não, eu não sou o walkman, não. Então por que tu tá respondendo por ele, hellboy? E por que novamente tu botasse uma foto de debilóide no teu Discord, hellboy? Já não conversamos sobre isso, cara? Mas, tá, eu vou trocar, peraí. A foto é essa aí, cara? Parece uma foto cheia de efeito de novo. Então, é pra ficar mais, sei lá. É aquilo, eu troco, então? Oh, hellboy, a gente não teve já exatamente essa conversa outro dia, hellboy. Vou trocar. Responde a pergunta, hellboy. A gente não conversou exatamente isso? Tu tava com uma foto toda distorcida, eu falei, troca essa foto. Não teve essa conversa, vai, tipo, três dias atrás? Por aí. Foi isso. Por que agora tu trocou de foto e distorceu a foto de novo, mano? Vou botar aquela lá. A montagem lá. Você não tá percebendo que teu cachorro tá latindo, hellboy? Você acha que não dá pra ouvir? Tu tá ouvindo teu cachorro latindo, tá, hellboy? Então, a gente também tá ouvindo, saca, mano? Filha da b... Tem um furo no queixo que nem eu. Eu vou puxar o molotov quando eu falo. Ele vai mandar o hellboy matar o cachorro. Quando eu clico pra falar, eu puxo a molotov, ó. E tu não pode botar em outra tecla, cara? Vou botar, peraí. Desculpa. Toma, mano. Porra, mas é aqui, ó. Hellboy trolando... Trollando ele, ó. Não é trollagem, não, que esse cara faz com ele? Sabe que ele é maluco? Aí ele leu a introdução e pronto. Aí tem uns bagulho aqui, ó. Isso, isso. Mas calma, 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 calma. Ó, carbono, apresentação... Cadê as carbônicas? E tem mais aqui. Hell, escuta. A matéria que ele começou... A matéria... Escuta, hell! Escuta, hell! Tu vai pegar... P1 de Ávila ou Praia. Baltar fez o curso de insultar subs com esse cara. Descansar do... Moço. Eu sou me identificando bastante. Senão pode vomitar e dar merda. Hellboy, não tem que descansar nada, cara. Usar o cérebro depois de comer farmáforo. Quem te disse isso? Fatos desconhecidos. Fatos desconhecidos? Sim. E da onde que os fatos desconhecidos tiraram essa informação? Alguma fonte aí, não sei não. Mas tem essa parada verdade. Quem pula na piscina morre, pô. Sala, já vai... O ICDF já chegaram, já sentaram lá na frente. Entendeu? Então tu tem que chegar... Por isso que eu cuspi na mesa deles. Tu tem que chegar... Não, hellboy. Tu cuspiu na mesa deles porque tu é um babaca, velho. O único motivo pra tu cuspir na mesa de uma pessoa é porque tu é um babaca, velho. Só por isso, velho. Certo? Aham. Sim, sim. E se a sala inteira começar a rir de você, hellboy, finge que não tá ouvindo nada, cara. Ignora eles, velho. Não, eu caio no palco eles. Não, hellboy. Cai no palco, cara. Cuspi na mesa geral, essa porra. Eu vou desistir de você. O quê? Não. Não, a gente já conversou se essa parada de cuspito tá colocando como uma opção ainda. Não, eu tô gastando. Não, mas aqui não... O cara ficou cuspindo. Não tô de palhaçada, mano. Não quero gracinha. P***. Descubra e pulga de volta, velho. Já tinha dado papo no hellboy sobre ele ficar cuspindo. Foi. Despluga e pulga de volta no PC, mano. Tem alguma coisa... Despluga e pulga de volta no PC. Tem alguma coisa fazendo... Despluga, despluga. Despluga do PC, hell. Despluga o microfone do PC. O pininho. Tirar a tomada. Não é tomada, hell. É o pininho. É o plug, velho. Fantástico. Oi, tá ouvindo? Gente, mano. Se eu sou o cara da frente, eu já tô de walkie, eu acho que é pra tu continuar cavalando pra gente. Tedrei virou pra aí. Tamo junto, Baltar. Caramba, quem que foi, velho? Quem que fez isso? Valeu, Tedrei. Não vai pra mim não, rapaz. Foi você, Rússio safado. Ô, hellboy, tu acha que tu precisa pular pra passar aqui, hellboy? Ó, tu não precisa pular, hellboy. Ó, tu pode vir de walkie aqui, hellboy. P***. P***. P***, hellboy. Uma ganha no pé. Hum... Na estrada lá. Ó, só vale xuxa e tapete, tá? Só vale o quê? Vocês estão com problema de audição? O que que é, mano? Toda vez que eu falo, vocês não escutam. Meu microfone tá ruim, o que que é? O microfone dele é aquele microfone do PC do Fafá, recomenda. Chute, tapete? Xuxa e tapete. Ah, tá. P*** não, mano. Odeio ser ignorado, velho. Quem que pediu essa molotov, hellboy? Olha lá, costas lá, cara. Tão virando de costas pros caras, velho. Você foi olhar pro Wave, hellboy. Se puder, reage ao GH e Wave. É outro aluno do Wave e os clipes são ainda mais engraçados. Ou reage aos alunos xigando o Wave. E ele tendo que ouvir desaforo. É o quê, GH? Wave, G, L, G, A... É isso aqui, GH? O Wave deu muito rei no GH e foi bonito. Qual? Qual desses eu vejo? É o segundo? Porra, corre, filha da p***. C***. Tô falando sozinho aqui, ô, filha da p***. Olha isso, cara. Eu falo pra ele dropar, ele... Ah, foi mal, foi mal. Tá meio ligado. Tá, irmão. Tu tá fazendo outra coisa durante o jogo? Smoky throwing smoke. Alô, GH? Tá me ouvindo? Não, não, não. Tô falando com alguém aí? Tu tá vendo na TV? Tu tá vendo Netflix? O que que tu tá fazendo aí, irmão? Que não me escuta, tal, ei? Que? Pai, por que tu não avisa isso, cara? Por que tu não avisa que tu não tá prestando atenção no jogo, velho? Pra gente saber, pelo menos. Não, tranquilo, agora eu tô com... Não, vai tocar tranquilo, cara. P***. O jogo passado já foi uma merda, agora tá tendo uma merda de novo. O jogo passado já foi plantado. Cara, eu já conheci gente assim, cara. Igualzinho, assim, o mesmo tipo de comportamento. Eu já trabalhei com um cara assim. Sério? Ele era exatamente desse jeito, cara. Até que teve uma hora que eu comecei a... Pra responder ele e f***. Aí depois mandaram ele embora. Marca... O maluco era nesse estilo assim. O maluco trabalhava... Trabalhava comigo. E ele era tipo assim... Eu falava assim, tu fez não sei o quê? Aí eu falava assim... Tipo assim, ah... Vou fazer depois que eu tô fazendo não sei o quê. Ele... Não, o que que eu te perguntei? Aí era mais ou menos assim, sabe? É idêntico, o mesmo comportamento. Mesmo comportamento. Porra, bizarro, cara. Eu ficava p***. Baguei rápido. É? Aí teve uma hora que eu... Uma época assim que eu me emputeci. Eu comecei a responder. Ajuda, mano. Bota essa minha. Carraça. Caramba, não precisa falar 50 vezes. Só falar uma vez, cara. Desespero. Rato. Dá W roxo. Ah não, o cara já lhe me deu aqui. Cara, ele tava way de novo, velho. Os caras pagam pra jogar essa merda aí? Pra ele ensinar? Rato. 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 Então repete o que tu falou, que ninguém entendeu o que tu falou. Não tava, não, não tava ainda. Pai no que tava, cara. Não vi a direita do meio. Rato. Alguma coisa, cara. Tu sabe que tem rato, pô. Fica porra da boba. Olha o que. Ô, amarelo. Olha pra mim aqui, amarelo. Olha pra mim aqui. Tu não sabe que dá pra tabelar aqui, meu querido. E por que tu não tabelou se tu sabia que tinha rato, cara? Tu já chega tabelando, cara. A gente viu o amarelo teiro do base CT, o verde teiro do base CT. Não sei o que vocês tão fazendo, velho. Mesmo eu falando, vai continuar aí. Corre, filha da p***. Caralho. Tô falando sozinho aqui, ó, filha da p***. Caverna entrou um. Op. Outro liga, cara. Aí, ninguém nunca botou ele de técnico, não, desse time de esporte, cara. Aí, ele não quer. Vem, velho. Sai, 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 sai. Vem pra base. Vem pra... Olha o outro, tá dentro da A lá, cara. Sai de dentro da A, cara. Recua daí. Amarelo, vai pro Forest. Vai pro Forest, amarelo. Recua, meu Deus. Amarelo, ô, verde, vem pra base aqui, ô, verde. Vem pra cá, cara. Porque o teu amigo aqui, cara. Eu que vou mirar lá, cara. Eu que sou meio da pezinho lixeira agora. Agora vocês dois, cara. Meu Deus. Não tem essa de vai ser pra... Podem passar os 5L, cara. Tem que falar que sabe que não tem nada na B. Não tem nada na casa. É isso que tu sabe. Cadê os caras te xingando ele? Olha o radar. O Evite lutou com uma criança e foi cal com o pai dela. E que isso, cara? O Evite era humilhado por alunos. Com o FIFA. Meu amigo e minha amiga, a seleção brasileira precisa de um treinador desse jeito e o Fluminense também. Pior que precisa mesmo. Qual que vai ser pro, tendo alo com você? Tô um merda, meu irmão. Quem que virou pro, tendo alo com você? A Gilzinha já jogou campeonatos profissionais. Isso é ser pro pra você? Sim, se já jogou campeonatos profissionais em um time profissional, é ser pro. Já está inserida no mercado profissional. Se é pro, essa é salariada. Sim, ela é salariada. Sim. É, eu pago o salário dela. Caralho, eu meti 3 minutos de edge direto, tá ligado? Aí eu ganho dinheiro em dólar, velho. Olha que massa que é a minha vida. Legal, da hora. Legal, né? E a sua, como é que é, mano? Qual pergunta? Você falou que você é o professor de CS e suas calças são as melhores. Por que você manda 4 do seu time de um lado e você do outro, KC4, separado? Você acha que alguém vai estar aprendendo isso aí? Quando que eu mandei 4 do meu time pra um lado? Ontem, todos os treinos que eu vejo foram assim. Não, a qual que eu mando é força... Mano, você tem que aprender, você tem que, ó... Aprende comigo, você tem que mandar seu time jogar um DM. Os moleque que você treina, mano, é tudo ruim, igual você, mano. Isso que ninguém vai evoluir. Como que alguém aprende com um cara ruim? É, tu vai deixar eu responder a tua pergunta? Ou quando eu começar a responder, tu vai começar a falar pra impedir que eu responda? Com certeza, com certeza mais que você. Mas isso não significa nada, porque ganhar mais do que você não significa absolutamente nada. O que que você ganha no CSGO? Você tem alguma prova? No CSGO? Eu falei CSGO? Então você admite que você é ruim e você nunca ganha nada. O jogo lançou em 2013 e você nunca ganha um campeonato. Você é level 1 na Face City. Level 0 na GC. Isso é o que determina quem é bom ou ruim? Seu caderno nesse portal é menos de 1.0, cara. Não dá pra criticar. Isso é o que determina quem é bom ou ruim? Sim, quer dizer que você tem uma péssima mira. No CS você não tem que ter cabeça só. Você tem que ter uma mirinha, né? O cara entrou na sua mira, você dá uma balinha nele. Tu tem mais mira do que eu? Muito mais. Quer tirar um X1? Quero, mas só valendo dinheiro. Valendo um sub. Não, não. Um sub agora. Se você mandar uma donation de 100 reais e você ganhar o X1 de mim, eu te devolvo 200. Não, porque eu não confio em você. Não, porque você não tem 100 reais, velho. Eu tenho. Eu tenho sim. Não, vamos tirar o X1. Primeiro lugar, você não tem 100 reais. Segundo lugar, você não tem confiança em si mesmo nesse nível de apostar 100. Pior que eu humilho vocês, vocês botam contra mim e perdem. 100 reais no X1. Eu tenho o server pronto aqui pra gente jogar o X1. Ah, você só tá falando só pra querer ficar estigando a live. Mostra, prova que você é homem vomitão, mano. X1zinho aí, ó. Faz. Sim, porque o sub... Você que deveria. Não. É o seu papel. Não é o meu papel. É o seu papel? Não, porque o sub vai pra Twitch. É a Twitch que me repassa uma parte, entendeu? Uma pessoa que é menor... Déficit de atenção não, déficit de deficiência. Ela não é responsável pelos atos dela, então você deveria falar com o responsável. Dessas crianças, wey. Tô te dando uma leque. Uma pessoa menor de 18 anos não é responsável pelos seus atos? É o que tá na lei, né? Não, não é o que tá na lei. Tá na lei? Não, não é o que tá na lei. O que você tá fazendo... Que lei? Que lei é essa que você tá falando? O cartão dos pais é totalmente errado isso que você faz. Então a Twitch tá cometendo um crime. Então o Alanzoca, que tem mais de 5 mil subs, ele tá cometendo um crime? Qual meu crime? Você falta com respeito com as crianças, wey. Qual que eu faltei com respeito com a criança? Todas as vezes, wey. Isso é um crime? Faltar com respeito com a criança? Quem? Que criança? Quando? Manda uma prova aí. Você sabe que você parece o Zangado dos Sete Anões, né? Ah, ele deve ser bonito pra caralho, então, né? Tá, você tá induzindo as crianças. Você sabe, né? Tá induzindo o quê? Ah, a criança aí lá... Quer ver uma coisa que eu tô induzindo? Você tem razão, eu tô induzindo mesmo, mano. Ó, eu vou te mostrar uma coisa que eu tô induzindo aqui, ó. Olha, ontem eu fiz um post no meu Twitter falando pra galera... Olha só, brother. Quando tu fala, eu paro de falar e te escuto. Então, quando eu estiver falando... Quando foi a última vez que você passou o fio dental? Porra, eu passei antes da live. E vocês? Qual foi a última vez que vocês passaram o fio dental? Eu passo muito fio dental, cara. Eu te falo e me escuto. Fio da live, tu não pagou nada pela aula, então tu não tem direito a nada de volta. Ah, não vai ser 5 dólares que vai fazer falta pra mim. Nem pra mim, cara. Mas se não faz falta pra ti, por que tu tá pedindo de volta? Eu te pedi, tu falou que não vai devolver, pra mim não faz falta. Sim, porque eu não tenho que te devolver nada, porque tu não pagasse nada pela aula. Quer dizer que você é um passa-fome, entendeu? Não, cara, eu tô comendo aqui um macarrão, ó. Macarrão? Hum? Quinta-feira? Deve tá estragado esse macarrão aí, hein? Não tá, não. Tá bem bom. Quem que cozinhou esse macarrão aí? Tua mãe. Pai, cê tinha que pelo menos cozinhar a sua comida, né? Tô mãe, ó, vem aqui em casa. Não sai do PC, né, mano? Meu Deus do céu, cara. E esse aqui que o maluco brigou com o filho dele? Chutou com uma criança e foi cál com o pai dela. Esse maluco ainda faz live? Ele vem correndo e faz barulho. Ele tá em live agora? Que isso? É grande o canal dele? Ele faz um jogo psicológico com os malucos, entendeu? Ele bota pressão no cara pra ver se o cara sabe a gente sobre pressão. Caralho, é uma criança do tamanho do bolho, mano. Olha a voz do moleque. Não vai ter ninguém na... Não. Não? Não vai ter? O cara não vai ter avisado, ó, morri, ó. Então por que você falou não? Porque o senhor perguntou, você acha que não vai ter? Aí eu quis dizer não, sabe bem o que vai ter. No round passado tu ouviu eu falando que avançou um cara B? Tu tá me escutando, Dad? Qual a pergunta que eu acabei de fazer? Sim, no round passado eu ouvi você falando que o cara rushou B. E qual a resposta? Eu não ouvi. Tu não ouviu? Não. Isso é completamente inadmissível. Tu não ouviu porque tu não prestes atenção. Porque eu falei da mesma tona que eu tô falando agora. Meu Deus do céu, cara. O que você tá fazendo, cara? Eu puxei uma smoke, tu botou a mira pra matar o cara? Que cravado, meu Deus. Nós estamos num 2x1. Eu tô smokando o cara. Pra que eu vou querer que tu troque tiro? Podia fazer assim no cara. E fica vidro, tá ligado, velho? O maluco é cheio de técnica, cara. Eu não entendo merda nenhuma essa porra de jogo ruim do cara. Você quer ir trocar tiro quando não é pra trocar tiro, porra. Dá essa AK pro Dad aí. O jogo é tão igual. As fases são tão igual a 20 anos. Que os caras tem todos os pontos ali pra você matar os outros. Tu viu que eu dropei AK pra ti, certo, Dad? Vi. E por que tu não fala nada pro cara e não pede AK? Por que que eu tenho que pedir? Que? Porque ele ia dar já. Porque ele ia dar AK. Tu tem uma bola de cristal? Tu tem uma bola de cristal? Não. Como é que tu sabe o que que ele vai fazer? Onde tu tá indo sozinho, Dad? Na vantagem? O que que cê tá fazendo, Dad? Qual foi o raciocínio aqui, Dad? Me explica o teu raciocínio. O teu pensamento, vai. Tenta me convencer que teve algum raciocínio aqui. Eu ia abrir, ficar na água aí e marcar o cavalo se dá. Porque ele estava em vantagem. Ele estava em vantagem. Tu precisa dar a cara pra esquerda aqui pra marcar. Ah, Dad. Ah, eu marco aqui, ó, Dad. Ó, tô marcando. Pra que que tu tá passando de walk aqui, assim? Por que tu tá procurando uma kill, Dad? Vai jogar, vai ficar aí parado. Eu tô jogando, Nilby. Cala a boca aí, Nilby de merda. Você teve, ó. Jaca, 7k aí, Nilby. Ai, joga muito. É, você que joga muito. Morto aí. Ele mortou o cara. Temos uma vantagem que tu tá dando a cara pra dois lados, Dad. Tu não raciocina, tu não tenta raciocinar, cara. Tu não é burro. Se tu fosse burro, Dad, eu não jogava contigo todo dia. Mas hoje parece que tu resolveu desligar o cérebro. Caralho, mano. Qual foi a primeira dita que eu dei nesse jogo? Tu tá fazendo isso, Dad? O que cê... Caralho, um psicopata, mano. O que cê tá fazendo de Eagle, Dad? O que cê tá fazendo de Eagle? Olha a minha arma, Dad. Olha a minha arma. Olha a minha arma! E por que tu não tá de Tech-9, Dad? Porque eu não tenho a Tech-9. Tá com esse Z equipado. Pc tá de brincadeira, né, velho? Por que tu não tentou subir ali após plantar? Porque eu não ia conseguir, porque tinha um emulatório válido e já tava lá, já. Como tu pode ter certeza que tu não vai conseguir uma coisa se tu não tenta? Tu achou que tu vai ganhar um 1x2 sem colete dentro do bomb? Preso dentro do bomb? Não. Não. Ou seja, então tu jogou pra matar mais um, é isso? O objetivo era só matar mais um, não. Era tentar ganhar um round. Sendo que é um round que se ele fizer, é 12 pra eles. E com 13 acaba o jogo. Eu te fiz uma pergunta, Dad? Eu quero a resposta. Não. Parece que cada hora ele pega um pra Cristo, cara. Então qual foi o teu raciocínio? Tu achou que tu ia levar os dois ali dentro do bomb? Preso? De aquele lugar que eu tava, ele provavelmente não ia entrar mirando. Ele não entrou mirando, Dad? Ele não entrou mirando? Ele não entrou mirando, Dad? Ele já mutou todo mundo pra ele ficar brigando só com o cara. Não entrou mirando? Os dois entraram mirando, Dad. Mas não era provável que ele miraria. Se não era provável, por que ele entrou mirando, Dad? Porque... Eu não sei. Não era provável na tua cabeça, Dad. Estou em smoke shit. Você sai gritando com uma criança, velho. Cala a boca, Nilby. Cala a boca, Nilby. O pai dele que me pediu... O pai dele que me pediu pra puxar o jogo dele, Nilby. Você nem sabe do que você tá falando, seu merda. Pessoa. O pai dele treina com a gente, seu Nilby. Caralho, foi o pai dele. Caralho, o pai dele mandou... Seu bosta. Seu bosta do car... Seu filho da... Merda. Você tá gritando com criança, seu retardado. Boa noite, professor. Caralho, eu preciso de ver o cara. Caralho, boa noite, professor. É pico. Alô? Tudo bem? Fala, meu chefe. Tudo bem? Boa noite. Vocês dois conseguem... Boa noite. Vocês dois conseguem me ouvir bem? Os dois juntos? Cara, é que eu tô no fone de ouvido e eu não sei se eu consigo... Eu posso tentar tirar pra ver se a gente consegue falar pelo alto-falante do Note. Vamos tentar. Pera aí. Tentei. Deixa eu puxar aqui. Tô ouvindo? Tô ouvindo, sim. E vocês? Tô ouvindo? Então dá. Pode falar. Tão os dois aqui. Tô eu e ele. Beleza. Dead, você tá aí? Tudo bom? Eu quero falar com vocês. Pode falar, meu querido. Tá. Pai do Dead, só pra gente deixar registrado aqui, qual que é o seu nome completo? Meu nome é Paulo... Acho que cortou ele. É de jeito. Não, não. Pera aí, deixa eu... Não, não. Preciso que seja em voz mesmo pra... Pra que eu atravi na live e veja que é um adulto falando. Ah, não. É que é um adulto. Paulo Tavares, meu querido. Beleza. O Dead é meu aluno, certo? Perfeito, meu irmão. Aluno. Com a sua autorização, certo? 100%. Autorizado por mim e minha esposa, 100%. E o objetivo é ajudar ele a ser um pro no CS e durante os treinamentos realmente pegar pesado com ele pra acelerar o nível dele, correto? Sim, com certeza. Aprendizado, né, Will? Tá certo. Isso tudo é até bom que... Eu sei que às vezes fica muita gente aí gravando, né? E colocando em outros... Colocando em grupos, né? Grupos não, em canais, né? No YouTube, né? Então, eu quero deixar bem claro aqui que você tem total liberdade pra treiná-lo, pra ensinar e tudo, né? Muito fácil as pessoas, às vezes, falam e não entendem o sentido da coisa, né? Falar uma parte, tirar um contexto, assim, de algo que não... Porra, cara. É tipo assim, o cara tá treinando uma criança pra ser pro player de Counter-Strike e não dá nem pra gente falar assim, porra, quanto tempo o nego acha que Counter-Strike vai durar ainda? Porque a desgraça do jogo já tem 20 anos, cara. Aliás, quase 25, né? Tirar um contexto e pegar e postar, falar coisas absurdas, xingamentos e tudo, né? Não, é só que a gente tava treinando agora aqui e daí o que acontece? Eu tô aqui ao vivo e os caras que estavam no time começaram a me acusar de estar gritando como uma criança, como se eu estivesse fazendo algo com um coitadinho inofensivo que está sendo obrigado a alguma coisa. Então, só pra deixar claro aqui que o Dede é totalmente livre de participar ou não dos meus testes, certo? E a maneira que eu trato ele é a maneira que eu trato todos e que os pais dele têm toda a noção do que acontece, inclusive o pai dele que você participa de vez em quando dos treinamentos, dos testes e autoriza a participação dele, certo? Sim, com certeza, meu querido. Com certeza. Porque assim, mesmo porque, só antes de finalizar, a gente sempre tá acompanhando, né? Eu, pelo meu horário de trabalho, eu não consigo tá da hora que você abre, às vezes sabe, depois do almoço eu tô em trabalho, né? Mas a minha esposa tá sempre aqui com a live aberta, a gente tá sempre acompanhando e a gente sabe que o que você faz, não só por ele, mas pelos outros alunos que você tem, é simplesmente pra tentar melhorar, pra dar um nível melhor pra eles, pra tentar pra ver se eles consigam aí almejar algo melhor e tudo, entendeu? No jogo, então tranquilo, não tem o que reclamar não, esse é de carta branca aí pra passar os treinos, pra passar tudo, tá? Não tem preocupação não. E ele mesmo entende, né? Ele mesmo entende que a maneira de treinar e tudo, ele sabe, ele tem a cabeça cabeça boa, quanto assim, né? Ah, o que que ele vai achar? Nada, ele tá aqui tranquilo, ele entende também, ele tem a cabeça boa, família. Tá tranquilo, tá? Faz tanta atenção em p***, né? Tudo, né, meu irmão? Mas pode ficar tranquilo, que você tem carta branca. É só pra ter esse registro em live aqui, pra pelo menos quem tá vendo a live ter o mínimo de bom senso, entender que o que eu faço, eu não obrigo ninguém, a pessoa que participa, 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 porque quer, e no caso do Dede, eu abri uma exceção de alguém da idade dele treinar comigo assim, ao vivo, porque os pais dele me pediram pra fazer isso, inclusive tu ofereceu pagar e eu recusei pagar. Sim, que fique registrado, né, cara? Que você não, que a gente não tem pagamento nenhum, né? A gente não paga, né? Que também fique registrado isso, né? Mas se dá certo e o MLK vira profissional de CS, vai ter grana a rodo pra sustentar os pais, kk, 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 kk. É, mas é muito difícil, né, cara? É igual você ser um jogador de futebol. Receber nada de dinheiro. Cadê a aula do Fallen? Vamos ver. Cadê? Onde é que é? Ah, ele tem uma forma muito peculiar, né, de dar aula, né? Tipo assim, se os caras levam a parada a sério, tem que estar prestando atenção também pra não tirar o cara de idiota, né? Mas isso aqui é muita viagem, cara. Polêmico. O Wave sempre polêmico, né? Tem como a gente entrar na live do Wave e não tá polêmico, velho? Difícil. Difícil. Sempre polêmico. O que que tá rolando com o Wave aí? O ator de Fallen. Preciso que você me responda. DM no Instagram. Por urgência. Envie uma mensagem no chat aqui agora também. Falezão, estou sendo atacado pelo que você falou. Ué, o que que eu falei ontem? Que na sua live sempre encontramos polêmicas? Acho que foi isso, não foi? Qual foi, Wave? Tá de brincadeira, né? Tu tá de brincadeira, né, Wave? Tu tá de brincadeira. Não, tu tá de brincadeira. Ué, como é que foi que eu falei? Aí não dá, hein, Wave? Mas você tá forçando a amizade. Você tá forçando a amizade. Pô, entrei pra dar uma moral na sua live. Falei que você tava falando ali umas coisas pesadas, não sei pra quem. Eu falei, ixi, tá tendo alguma polêmica aí na live do Wave. Na próxima eu não entro. Assim a gente evita polêmicas. Às vezes você não se estressa. Resolvido. Pô, Wave, vamos lá, Wave. Vamos matar esse assunto então, velho. Eu entrei na sua live pra mostrar um pouco do teu trabalho pra galera. Você tava conversando com o pessoal na sua live e eu não consegui entender muito bem o que era e você parecia estar estressado. Peço desculpa se foi o que aconteceu. Eu achei que você tava fazendo alguma polêmica e comentei. Wave, você está sendo polêmico. Falei uma coisa do tipo, ixi, live do Wave sempre tendo alguma polêmica e fui procurar outras lives pra dar outras morais. Vamos fazer o seguinte. Não entro mais na sua live, não tento te dar mais nenhuma moral, você me esquece, eu te esqueço e assim fica tudo certo. Desculpa pelo ocorrido, não vai me acontecer de novo, fechou? Foi mal. Desculpa pelo ocorrido, mas vamos encerrar por aqui. Essa discussão só a gente pode seguir com as nossas vidas, tá bom? Peço desculpas. Não foi a intenção, a intenção era te dar uma moral, mas o que eu encontrei na live foi uma coisa que eu costumo encontrar sempre nas suas lives. E eu comentei que isso tava acontecendo. Se isso gerou um hate, peço desculpa. Não foi minha intenção. Minha intenção era dar uma moral pro seu trabalho mais uma vez, como já dei recentemente. Chegamos até a jogar junto, chegamos até a fazer brincadeiras junto, mas a gente para por aqui, não tem problema nenhum não. Se isso tá te incomodando, tá te fazendo mal, eu peço desculpas, não vai acontecer de novo. Foi mal. Tá bom, encerrou de Wave.